Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês estão aqui comigo dentro do elevador, certo? Tem uma surpresa muito bacana. Vamos lá? Vamos ver o que tá rolando? Se você tá assistindo esse vídeo aqui, provavelmente eu estou na parte de trás, certo? Mas vem comigo. Tá em 360, é uma surpresa pra vocês. Conteúdo raiz e realidade virtual. Vamos! Dá-lhe, primo! Que se passa, cabrão? Que é isso, irmão? Vamos, dá-lhe, papi. Andale, andale. Que é isso? Que se passa? Papi, que se passa, cabrão? Não creio. Vamos, dá-lhe. Que se passa, papi? Que se passa, vamos filmar. Video maker raiz aqui, ó. Olha, desculpa aí. Que se passa, papi? Que se passa... Vamos na praia, hein? Balneário Camboriú, certo? E hoje a gente vai fazer uma surpresa, então. Roda gigante. Olha essa vista. Massa. Marambaia. Os prédios. A praia é deserta. Melhor momento. Como dá-lhe, papi? Que se passa, cabrão? É isso? O mais bonito do clã. Logo informa novamente. Direcionar, direcionar isso. Vai ter certeza de dar certo isso. Tudo certo pra dar errado. Até a Ju vai participar. Luia, hein? E agora mesmo? Bota a luz neles, Luia. E agora? Luia, meu. Bom, tem que ir bem afastado, ó. Eu tô arrependido. Eles tiveram bem mais arquitetados que eu. Ô, meu, eu tô me sentindo mal, velho. Eu nem. Eu tô aqui, ó. Do teu lado. Tem uma linguista aqui, ó. O Osato fez dois dos mais, Trito, não viu? Falta de engenharia. Quero ver onde é que tá. São duplo, meu. Falta de engenharia, não. Ô, meu, eu quero subir lá de volta e fazer um igual do Osato. Ah, não, meu. Viu que te humenta? Vamos, dale, papi. Que isso? Tá, tem que ser todo mundo junto aqui no centro, ó. Acende junto. Vem, só junto aqui, ó. Eu podia pegar uma alça de sacola. Deixa eu inventar um. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Aqui, ó. Só nos bitcoins. Vou filmar o Johnny fazendo o arco. Esse aqui, ó. Galeta, tem uns tênis? Vamos aí. Usa esse aqui. Pra arrasar, pra quebrar tudo. Não, eu vou fazer um igual. Ah, meu. Eu faço outro aqui, eu tenho mais dois. Não, eu vou fazer outro. Eu vou fazer um igual o teu, eu tô com ciúme. Ah, meu. Luiz, hein? Eu tenho certeza que você vai dar o que falar. Pedro. Olha aqui, amor. O quê? Como tá ciumento, né? Não acredito a fazer agora, né? Mas ele... É rapidão, Vini. Ele sempre tá assim, atrapalhado. Que feio, que feio. Ciúme. Ah, não. Eu quero fazer igual. Olha aqui, ó, Vini. Ah, não. Eu quero fazer igual. Que feio. Para, Vinícius. Eu tô tentando imitar o... Eu tô tentando imitar porque o meu é assim. Foi falta de engenharia e vocês não deixaram planejar direito. Mostra o teu, Zato. Mostra o meu, Vinícius. Olha a tripa. Não, o dele tá aqui, ó. Cadê o meu? O meu tá ali, ó. Ali, ó. Ó a cópia, Vini. E você viu? Olha aí, ó. Ah, tu vai igual a espadachinha com duas. O que é que faz pro primeiro? Eu sei que eu já quero parar. O estilo desse aqui é... O nome desse aqui é gravata borboleta, ó. Quem é que vai gravar logo, né? Eu, tá com a foto dela. Eu, tá com a gravata estilo, né? Ela não briga, aquele lá. Ei, eu quero ser ali o alemão, viu? Pô, tá aqui no meu? Não, viu? Olha lá, ó. Olha lá o saco, ó. Meu Deus, botaram fogo no saco, meu. Não, 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 não. É o saco? Ele botou fogo no saco. É sério? Sim. E agora, velho? Queima. Obrigada, saudável, dos corinhos. Apaga. Colou, colou no pé. Vai, Curitão. Vai, Curitão. Vai, Curitão. Vai, Curitão. Queimaram o saco. saco de vereda. Não, em mim, é feita. Vem, vem, vem. Aprendi. G Stevens. Tome que rosto, caralho, coda. Tome que rosto, caralho, coda. Queimaram o saco Queimaram o saco Vocês são loucos Ali tem mais dois Aqui, olha Olha aqui Achei outro Queimei meu dedo Aqui, Jaió Quem fez isso? Pegou arrodeando fogo Aqui, olha Tá aí no meio Pega pra fofoquinha aqui Vamos, vamos, vamos Eu acho que eu queimei minha roupa Eu pensei que ia dar uma hora O Vini foi algo isqueiro bom Também com esse ventinho do norte, hein Olha o doce Vou amarrar dois aqui, peraí Tá amarrado Vamos andar aí Vamos aqui, olha Agora eu vou ir atrás da Luiane Eu fujo, eu não vou jogar em oceano Mas o Vini deu um Ih, esse aqui tá sapecado por fora Cadê o isqueiro, Vini? Daí Pega esse daqui, olha Só rodear Vamos, Vinícius Não, meu Deus Ai, meu Deus Ih, não queima mais Vê, olha O meu deu muito fogo meu, cara O meu deu muito fogo Gira Olha, gira esse aqui, olha Olha, que merda Acende esse daqui Esse aqui, olha Achei um bom ainda 2 em 1, olha 2 em 1, olha Deixa eu ir atrás da Luiane Não, não Luiane? Não vai acender Ai, não vai acender Ai, não vai acender Eu perdi meu chinelo Ali, olha Ali, olha Ali eu perdi o chinelo Eu perdi o chinelo Pô, vem aqui Vem aqui que eu tenho mais Não, olha Vini Que caralho Que caralho Que coisa Eu tenho mais, olha Dois novinhos Eu também tenho aqui no bordo Espalhar No cano da bota É É De tarde de Tik Toks serão gravados Agora é só juntar os bombilhos aí Ah, já não sei, já botei no vento, você viu? Já guardou? Porque eu... Eu tenho mais aqui Poxa, cara Beleza? Dix é o Johnny Tão aí, mano Olha, primo Por favor Por favor Por favor O Viniomega sempre se foda Manda Manda pra mim Vai ser um minuto Nossa Fernando 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 Ah, não vai queimar Aqui, olha Tem mais Vai sim, meu Ah, o meu não queimou, primo Vem aqui Eu acho que eu queimei toda a minha camisa Ô, meu Por que que vocês deixaram pegar o... Ô, tem mercado aberto Tem mais aqui, olha Eu tinha um saco ainda Foi tu que queimou Agora eu vou atrás de tu Não, não Mas ninguém pode sair Ele fica no meio E vamos ficar agora Bora Bora Eu não sei Fiquei meio alargado Bom brisans tina dos guris anstarras Ah, tu viu direto do nosso Insta? Não, eu vi lá que tava arrumando os negócios e imaginei que tivesse vindo pra praia Vai Galeto, dale Galeto, vamos Galeto Vai João, vai Estilome das cavernas Ih, não pegou Tá Ah 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 Eu sempre caio né, sempre tem que cair em mim. Feliz ano novo para geral. É só o começo, muita paz, muita luz, saúde, esperança. E esse ano é o nosso. Vamos mudar. Eu vim só um sem chinelo. Como é, amor? Aqui tem o chinelo. Que lindo! Faz o bafinho aqui. Gira, gira. Gira, gira. Vamo, Vinicius! Vai, primo. Vinicius! Não tem que ficar. Não tem que ficar. Vou te pegar e pegar a porta a venta e ouvir o... Oh, olha ali, meu irmão. E aí, viu? Tudo bom? Fala, rapaziada. Tudo bom? Tudo bom? Como é que está? Tá certinho, mano. Pode ter o meu chinelo. Tem volta? Foi, perdi o meu telefone. Lá, ó. Aqui ó. Fudeu. Aí. Aqui vini, vini. Aqui ó. Ninguém perdeu o senhor. Ninguém perdeu o senhor. Onde está o senhor? Onde está o senhor? Não é um homem. Não é um garoto. Não, não é um garoto. Ah não, não é um garoto. Vem o primo. 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 Não encosta nem que eu estou suado. Não encosta nem que eu estou suado. Ah. Esqueiro do cu aqui. Vem. Não dá para tirar perto. Não dá para tirar perto. Não dá para tirar perto. Não queima essa bosta. Oi, nenê. Que gato. Como é que está? Dá para tirar uma foto? Vai. É tudo. É tudo. Eu nem dei o final do vídeo. Só para te fazer isso. Tutorial de como acender o vombril. Não façam isso em casa. Porque não vai acender. Não acende. Queimou. Estava demorando. E nunca mais voltou. É que não dá para levar no churrasco. É. Fiasco. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu. Ele já deu uma sapecada no ano de ano. E olha o Pedro. Isso aqui é churrasco. É. Lu Yen no churrasco. Fiasco. Mentira. Difamação. Isso aqui não dá para levar no churrasco. Difamação. 26 pedaços de carne comeu hoje. 25, cara. Né, Galeto? 27, ó. Aqui, ó. Para de me difalar. Esse dia, levamos para o sushi. Esse dia. Vamos tomar. Ô, Johnny. Vou tirar uma foto com todo mundo. Na moral, gente. Venha, nega. Venha, tira. Tira que daí ele já fica tudo junto. Vem com nós. Vem, filha. Vamos. 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 Vamos.